Fala galera, aqui é Wagner Rambo do canal WRKits. Hoje temos um vídeo extra ensinando a você instalar o driver para funcionar um conversor USB para serial no seu Windows 7. Este driver de USB para serial estaremos utilizando nas próximas videoaulas. Portanto, adquira o seu e instale conforme vamos instruir agora. O driver que iremos utilizar para este vídeo é este que está aparecendo aqui. É um driver que não tem marca nenhuma, bem simples e também bem barato. Você encontra facilmente na internet a um preço bem acessível. Para instalar este driver, você vai precisar deste driver específico para Windows 7. Que estamos disponibilizando para download na descrição do vídeo. Então, ali na descrição você encontra o link para o download deste driver. Vamos inicialmente instalar ele em nosso computador. Clicando com a direita, executar como administrador, damos um sim. Aqui na tela inicial damos um next. Aceitamos o contrato, mais um next. E vamos esperar o processo de instalação ficar concluído. Processo de instalação concluído, damos um finish. E agora vamos conectar o conversor USB serial na porta USB deste computador. Pegando aqui, portanto, o cabinho USB, vamos fazer a conexão dos dois dispositivos. Está conectado na USB. Como podem ver, ele está instalado na COM3. Agora, para confirmar se deu tudo certo, vamos aqui em computador. Clicamos com a direita, propriedades. Gerenciador de dispositivos. E aqui em portas COM e LPT, abrimos para verificar. Está aqui o Prolipic USB to Serial COM port no COM3. Aqui neste computador, então, ele associou o COM3 ao nosso conversor USB serial. Caso apareça um ícone amarelo indicando algum erro aí no seu computador, você vem aqui com a direita, em propriedades e driver. Aí em atualizar driver, você vai aqui procurar software de driver no computador. E clica aqui, permitir que eu escolha uma lista de drivers de dispositivos no computador. Clicando aqui, você seleciona o driver que foi instalado anteriormente. Este que está na descrição do vídeo para download. Aí você avança os passos. E vai dar tudo certo. Seu conversor USB serial vai funcionar no Windows 7. Então, faça estes passos. Dê um like aí para favoritar este vídeo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, já sabe, né? Manda aquele Save Our Souls. Queremos atender sempre que possível. Então, fique atento às próximas videoaulas. Forte abraço! Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, dê o seu like e ajude a divulgar o nosso canal e suas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal para manter-se atualizado. Publicamos vídeos novos toda a semana. Curta nossa página no Facebook, facebook.com.br E acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKids Robótica sem obstáculos E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL